E aí galera, boa tarde pessoal. Pessoal, hoje nós vamos fazer esse vídeo aqui para tirar eu acho que muita dúvida, eu não diria nem tirar dúvida, eu diria em facilitar o trabalho de muitas pessoas que faz esse tipo de trabalho no cimento conforme a gente está fazendo. Eu acredito, beijo no coração para começar o dia bem, ou começar o nosso vídeo bem. Então, eu estou vendo, tem muitos trabalhos que o pessoal está fazendo e aí manda para mim as fotos lá já pintado bonitinho e o trabalho está grosso no cimento. Aí eu já falei para vocês, às vezes tem a opção, quem quiser deixar no cimento grosso é legal, é um trabalho que fica bonito mesmo, eu já falei isso no vídeo, mas mesmo que para quem deixa no trabalho grosso no cimento, tem que deixar um trabalho bem acabado, um trabalho que apareça as rainhuras do cimento. Mas alguns trabalhos eu estou notando na verdade que é questão de lixa. Aí eu falo, não é questão porque a pessoa não lixa não, é porque por trabalhar no cimento, pessoal, se você não deixar o trabalho bem acabado para você fazer o acabamento final, realmente para lixar depois fica complicado, porque o bem ou normal é uma massa de cimento normal é uma massa que ela fica forte quando ela está realmente seca. E aí a pessoa se mata para lixar e vê que é complicado, principalmente as mulheres, detona a mão, detona tudo e aí acaba por deixar o trabalho daquele jeito, certo? Então pessoal, como nós vamos retornar a dica, porque para você chegar à fase da lixa, você tem que deixar um trabalho bem acabado, para você não ter o que lixar praticamente, beleza? Por exemplo, esse aqui ó, é o nosso V34, eu passei uma lixinha, ó, o trabalho bem acabado e aonde eu passo praticamente a lixa? Nas emendas, que é justamente o que faz a parte da esquina, é aonde sobra a maior parte de ressalto, de calombo e essas coisas. Aqui no meio sim, ó, você dá uma lixadinha só por dar, se tiver algum calombinho, é coisa rara, e aí você lixa esses calombinhos aqui, certo? E aí sim, após esse trabalho aqui, ó, lixadinho, aí você pode deixar ele aqui grosso, no cimento. Aí aqui você, eu lavo, costumo, quando eu deixar aqui, porque no cimento eu passo ele na água, espero secar, e aí depois eu entro com verniz, eu entro com o desenho em cima do cimento, aí sim é critério, mas se o critério for realmente você deixar no bruto, no cimento bruto, deixa ele bem acabado, entendeu? Porque se você faz um trabalho que ele não fique bem acabado, ele fica realmente grosso, bruto. Tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo? Essa esquina aqui, até a primeira e segunda mão de cimento, eu não tiro mesmo, é normal, porque vai cair cimento sobre cimento e ela vai formando a camada. Agora, pessoal, ó, aqui, por exemplo, aqui eu vou pra quarta camada. Eu vou pra quarta camada. Beleza? Aqui, ó, ó, a cachorra querendo pegar o gato. Bia! Tá querendo pegar o gato. Ó. Certo, ó. Passou o cimento aqui, ó. Aquela nossa massinha de cimento. Normal, passou ele aqui. Após a terceira mão, pessoal, aí você já vai fazendo o acabamento. Mas quando você chega no final, ele tá bem acabadinho. Pra você só passar uma lixinha pra quebrar a esquina. ó, aí nessas emendas aqui, ó, onde eles fazem, você após passar dos dois lados, você sempre faz, tenta quebrar, ó, o máximo possível dela. Certo? Tenta sempre deixar elas tirando esse pelote, esses grossos que fica de cimento. Esse aqui é o nosso, que eu falei pra vocês já, é o V16, mas sendo que feito com sete partes, né? Esse aqui eu gostei bastante desse, do modelo que formou, que formou aqui o vaso aqui. Ficou um vaso bem bonito. E esse aqui eu tô fazendo ele pra pôr plantinhas verdadeiras, plantinhas pequenas, né? Que não vá, não pegue muita água, mas que possa manter dentro de casa, né? No vasinho bonitinho, né? Ó, sempre procura dar o, tirar todos os ressaltos, fazer uns acabamentos bem legal. Amassa, tá vendo? Amassa num ponto que você possa deslizar ela bem sobre o vaso. Que se você chegar no acabamento dela com ele já bem acabado, feito no cimento, cara, você vai ver que você, a lixa que você entra, você não gasta quase a lixa, porque você só entra pra falar que passou uma lixa, né? Pra quebrar realmente os ressaltos. Eu vou mostrar outro modelo depois pra vocês ali, que eu deixei grossão, justamente pra poder tirar, fazer essa dica aqui. E eu já já tinha passado essa dica no outro vídeo lá, nos vídeos da da massa de cimento, né? Ó. Certo. Colocou, passou em todo ele, dá uma quebrada nele, que aí ele já puxou um pouquinho. Certo. Aí agora a gente vem aqui, ó. Ó. na primeira, na segunda e até na terceira, se for fazer o vaso pra plantinha verdadeira, você não precisa se preocupar muito realmente com deixar ele bem acabado, mas você não pode deixar calombos muito grande, porque aí as passadas vai ficando passada sobre passada. Agora, da terceira camada em diante, aí sim você tem que começar a trazer ele no acabamento, porque aí ele já vai entrando pra parte da lixa, certo? E aí você vai facilitar o seu trabalho no final, né? E aí, galera do barulho, o grupo do barulho lá, deu uma estabilizada no grupo, a galera tá quietinha, saiu bastante gente lá, cada um optando por seu artesanato de coração, isso é muito legal, tu tem que fazer o que gosta sempre, ó, beleza pessoal? Agora aqui, aí eu dou acertadinha nele, normal, e aí eu vou esperar ele puxar, certo? depois que ele puxar, nós vamos fazer o acabamento realmente pra evitar de você se matar pra lixar, certo? ó, no caso é isso aqui que eu passei, ó, certo? Depois que você puxar um pouquinho, ó, você passou, aí tu vem com o seu pincel, umidece ele na água e aí você faz o acabamento, passa o pincel úmido, quebrando, ó, tá vendo, ó, sobrou nada pra lixar, pessoal, nada, ó, mas mesmo assim depois que estiver bem seco, tu entra com uma lixinha, tá vendo? só pra poder entrar com a tinta depois, né? Ó, você tem que fazer esse, porque tu tá trabalhando no cimento, então tu não pode, no cimento, se você deixar secar muito o cimento pra você lixar, você não consegue lixar, agora eu vou mostrar pra você o outro que eu fiz aqui, ó, esse aqui é o catiçalzinho, ó, eu fiz ele, tô lixando aqui, comecei a lixar, só que eu deixei ele grosso, pra poder passar hoje, você tá vendo, ó, calombãozão aqui, ó, olha aqui as emendas aqui, ó, tudo cheio de calombo, realmente, quando você tenta lixar, tu tá vendo aqui, ó, você não consegue, principalmente a mulherada, mesmo que eu use essa lixa sem pra cimento, a gente se mata aqui, ó, mas a bichinha não sai, vai comendo muito pouco e você acaba por deixar pra lá, porque, ó, não dá, pá, então, por isso que você tem aqui, ó, principalmente aqui só tem uma opção, ou eu deixei esse ressalto, ou eu quebro essa massa aqui e passo massinha pra acertar novamente espendo secar o tempo, ou eu vou gastando lixa em cima de lixa até emparelhar, se matando, beleza, pessoal, então, é isso aí, acabamento no cimento é importante porque no final você se mata na lixa, então, quando você chega no final com ele bem acabadinho, não tem quase que lixar, beleza? Beijo no coração, bom final de semana pra todo mundo aí, fiquem todos com Deus.